Olá pessoal, e mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente veio pra Lourissal. Lourissal é uma vilazinha pequena, bem próximo da nossa casa, certo? E assim, aos domingos tem uma feirazinha, uma feira popular, que é muito comum aqui nessa cidadezinha pequena. Ou seja, aqui é uma vila, não é? Não é uma cidade, é uma vila. Então, assim, a feira tem de tudo. Por exemplo, a gente deixa pra comprar as frutas um pouco mais fresquinhas aqui na vila, tá entendendo? Pegar esses pães bem tradicionais aqui de Portugal, não é amor? E assim, então hoje a gente vai gravar um pouquinho dessa vila pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. E vamos fazer esse tour pela vila de Lourissal. Faz aqui, ele é distrito, não é? Distrito, não é amor? É distrito. Pertence a Pombal. É, pertence a Pombal, certo? Essa é a vila. Então, é uma vila, assim, bem calma. Mas tem tudo, sabe? Na vila é bem organizadazinha. Então, vamos lá. Vamos conferir. Pronto, pessoal. Já chegamos no Lourissal. Aqui onde eu tô é bem o centro, né? Da vila. Aqui é uma pracinha. Então, tá, assim, com essas folhazinhas caindo. Eu gosto. Tá bem bonitinha. E a gente vai pra feira. Ó, desse lado já tem... Já tem feira. Já tá algumas bancas. Agora também já tá um pouco tarde, né? Mais cedo tem mais gente na feira. Então, a gente opinamos pra vir no horário que não tivesse tanta gente, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho pra mostrar pra vocês um pouquinho. Antes da gente chegar lá na feira. Ah, aqui temos um crédito agrícola, que é um banco, certo? Ah, lá na frente. Olha lá, pessoal. Vocês estão vendo? Esse monumento aí na frente é o convento. Olha, gente, aqui é o convento. Eu acho esse convento lindo também. Toda naquela cerâmica. Onde conta a história, né? A história de Cristo. É muito lindo. E tem missas todo final de semana. E a missa é a partir das sete horas da manhã. É muito bonito. Olha só essa sala, que linda. Aí, pra aquele lado já fica o convento. E é tudo cheio das lejos, né? É, que linda. Então, agora vamos pra feira, né? Vamos lá. Muito obrigada. Muito obrigada. Depois de mostrar pra vocês, lá vai. Obrigadinha. Quintilhas com o peso. Vamos lá, hein? Ainda. Então, vamos lá. Música Cazaco 5 horas, né? Música Olha só, ainda tem esses casacos aqui que são... Música Olha só Música 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 Muitos casacos agora para o inverno, né? Para o frio. Aqui na feira a gente encontra de tudo, do pão, do alimento. Até as roupas. Até flores tem para vender. Olha isso aqui, olha. As telas tem um pouquinho. Tá linda. Tá de quanto lá, então? Ali, aquele do lado é 20. E esse aqui é 30. Esses aqui são 30, não é? Ok. Ah, não, mas esse aqui é muito maior. Mala diferença. Aquele custe aí qualquer lado de 25, mas por 5 anos compensa levar a vez. É verdade. E tem a duração, né? Dura muito mais. É verdade. O lava e o inverno é para o outro. E o é direito ao outro? Nós estamos em promoção. Promoção é de 60 para 30. Dá 30 euros. 30 euros hoje. Foi com mais vendidas que é isso. Olha só. Ainda vem com dois travesseirinhos. Ainda vem com dois travesseiros grãos. E almofadas. Olha só. É lindo. De 60 euros que eu custo. Só o que dizia de acordo que gosta, a tampinha ali embaixo. A tampinha ali embaixo. e aí e aí e aí tá de conta e aí dois dois 10 e aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?